Pessoal do canal Tecnodroid, vem comigo no vídeo de hoje trazendo um tutorial rápido, simples de como encontrar hotéis aqui no aplicativo Google Maps ver os preços, ver o local, ver todas as opções vem comigo, já dá o like, se inscreve e ative as notificações do Tecnodroid acesse o aplicativo Google Maps, você vai vir aqui em pesquisar aqui embaixo tem opções, você escolhe hotéis ele vai buscar para você os hotéis mais próximos de onde você está na cidade onde você está, clica aqui em hotel ele vai te dar todas as informações, primeiro aqui rotas para você escolher como você quer ir, mostra a distância, mostra o tempo aqui mostra até a foto da rua, tem estacionamento informações das fotos do local, das acomodações e aqui embaixo, olha que bacana, o preço você consegue comparar nos aplicativos Booking, Trivago, Hotéis.com ele mostra o preço em cada um, você consegue escolher o melhor preço bem aqui embaixo tem avaliações, local, tem endereço então, essa opção é bem bacana aqui no Google Maps para encontrar hotéis, onde você está ver a distância, ver o preço comparar aí ok? gostou da dica? dá o like, se inscreve vou ficando por aqui no vídeo de hoje e até a próxima e até a próxima